Olá, eu sou a arquiteta Lídia Maciel, estou aqui na Casa Cor, Casa Cor 2010, recepcionando a equipe da Estilo RS aqui no nosso espaço, o espaço que é a loja Casa Cor, o espaço que é novidade do evento esse ano. A loja Casa Cor foi um ambiente pensado para receber os produtos licenciados da Casa Cor. A gente está com esses produtos à venda, é uma loja funcional, além de ser um ambiente para apreciação, um ambiente da amostra, é um ambiente que está funcionando. O projeto foi concebido com muito carinho, muita dedicação, e a gente teve um resultado bem interessante em termos de linguagem, em termos de materiais aplicados, o conceito de fazer uma loja sofisticada, fazer uma loja elegante, que tivesse a cara da Casa Cor. Então a gente tem aqui no nosso ambiente uma grande vitrine, essa vitrine foi pensada para ser um cartão de visita para o espaço, tem uma área bem considerável, referente aos 12 metros quadrados que a loja possui. Então, compondo a nossa vitrine, a nossa grande vitrine, a gente tem uma cortina silhuete, que é uma cortina lindíssima, ela veste a vitrine. Era o que nós queríamos, chamar a atenção para a entrada e convidar o público para permanecer dentro do nosso ambiente. A primeira coisa foi trabalhar de forma que o ambiente tivesse uma unidade. A gente trabalhou com os materiais neutros, os tons, o tom do prato, o tom do branco no porcelanato, que é um porcelanato com brilho, no vidro, no alumínio. Os espelhos, eles também dão uma amarração muito boa, dão essa profundidade, dão a impressão de ter um pé direito um pouco mais alto. Então foram estratégias que a gente utilizou para que esse espaço fosse duplicado, ou até mesmo triplicado, como eu digo. A gente teve cuidado também de buscar nos detalhes finais, como as pratarias, os cristais, o brilho também. O brilho que a gente encontra no papel de parede, que é um papel de parede importado, ele dá todo esse ar mais sofisticado. Os puxadores também, que têm um detalhe de cristal, também compõem um móvel na laca alto brilho. Todos esses detalhes buscam essa harmonia do espaço. A gente trabalhou então com a iluminação pontual em determinados momentos, no teto, junto ao espelho, que é uma iluminação que marca bem a questão do piso, então forma como se fosse uma passarela. E principalmente nos nichos que estão ao fundo das prateleiras. Essas prateleiras de alumínio e vidro, elas foram projetadas especialmente para o projeto da loja. Então elas têm uma cara bem moderna. Eu acho que outro detalhe importante também foi a questão do uso das plantas. É um marco no escritório. A gente sempre traz uma vegetação para dentro do projeto, independente da área que seja. A gente tem um cuidado para utilizar a vegetação apropriada com o porte apropriado. Esse pórtico vermelho é um pórtico em acrílico que nós temos, que é o único momento que aparece a cor dentro do projeto. Então é o vermelho que faz a referência da casa cor. É o mesmo vermelho que nós encontramos no logo da casa cor. Para dar essa linguagem, essa identidade que é um espaço vinculado à casa cor. Uma peça que chama muita atenção, que é uma obra de arte do Clésio Coder. Toda em mármore branco. Ela está em cima de um pedestal espelhado. E juntamente um tapete persa também, que dá todo esse requinte à entrada da loja. Dentro da loja nós temos à venda os produtos, como as louças, toalhas de banho, as roupas de cama, em diversas cores, com as cores tendências deste ano. Nós temos também aromatizantes, os books, tem a casa cor, casa kids, casa hotel. E inclusive a própria revista Casa Cor, carro-chefe aqui da loja. Os outros objetos que nós temos na loja são objetos decorativos, que compõem a ambientação. Foi maravilhoso fazer esse trabalho. Eu acho que a experiência de participar da Casa Cor foi excelente. Primeiro ano do escritório, então nós ficamos extremamente satisfeitos com o resultado. Do efeito que a loja está causando dentro da amostra. Então está sendo bastante comentada e o escritório está super satisfeito com o que a gente está recebendo de elogios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho